Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já estamos novamente no nosso habitat natural, na nossa casa. Nos últimos vídeos aí a gente estava em São Paulo, foi resolver as coisas do pré-natal, mas já estamos de volta em casa, na nossa rotina, na verdade na nossa nova rotina. Hoje a gente está começando essa nova adaptação, porque a gente está acordando sempre muito tarde, tudo atrapalhado, mas dessa vez a gente está mudando isso tudo. Então no vídeo de hoje a gente já vai mostrar um pouco dessa nossa rotina e também algumas outras coisas. Já deixa o like. Agora no início do vídeo que ajuda demais, se inscreva aí no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e siga a Vanessa lá no Instagram. Ah, aquela bonequinha está aqui, cansada. É, a bonequinha já postou vários vídeos, mas... Estou aqui fazendo a cotação das coisas que eu quero. Ai, gente, como é difícil escolher as coisas. Preciso de 2 milhões de dólares para conseguir comprar tudo o que eu quero. É, o vídeo de hoje a gente explica melhor. É isso aí, bora para mais um vídeo. Todo dia agora é isso, ó. Salão de beleza, cabeleireira Vanessinha, Vanessete. Ô, cliente, faça esse vídeo aí, por favor, cliente. Por quê? Porque a gente está gravando aqui, cliente. Tem como, por favor? Ah, muito obrigado, cliente. Essa cliente, ó, traz até a cadeira. Fica com o descanso do pé. É, olha, essa aí está quase que o filmador caiu. Cliente aqui, ó, profissional. Já arrumamos a malinha dela. Vanessinha vai fazer... Não, foi eu, papai. Foi você? Sim. Ah, que legal. Na escolinha pediu para levar lápis de cor, essas coisas. Aí, hoje ela separou isso. Estamos fazendo um almocinho aqui, ó. Vamos fazer feijão, já está com arroz aqui. E essa é a nossa rotina. Agora, deixa eu ver o horário. 11h10, né? Já estamos preparando o almoço. Já estamos organizando aqui a arrumação da dondoca da escola. Eu sou péssima nisso, gente. É, a Vanessia está treinando. É, não está. Olha essa bonequinha de cabelo arrumado, ó. Fazendo pose. Uma coisa que a gente está usando é laqueia agora, né? Para deixar esse cabelinho bem certinho. Está robozinho, né? Gente, finalizamos o almoço. Estou dando almoço para a Agatha. Agora já é meio-dia e 28. Está um calor. Não é novidade? E é isso. Vou dar comida para ela e quando a gente terminar, provavelmente já vai estar na hora. Eu vou ir para a igreja. Fiz um feijãozinho, arrozinho, linguiçinha. Que eu não gosto. E a gente precisa ir comprar frutas, legumes. Após o almoço, já estamos indo. Olha a dona, como ela está linda. Vamos tirar uma foto. Quer tirar foto? Sim. Entendi. Olha a outra linda como ela está. Saiu do varal, já está no corpo. É, vestidinha azul. A gente vai tirar uma fotinha e já vai, né filha? Sim, eu vou mandar para a professora. Vai mandar para a professora? Sim. Ah, entendi. Gente, chegamos em casa, deixamos a Agatha lá. E fui atrás de comprar fruta. Cheguei à conclusão que o lugar aqui perto que vende fruta é uma porcaria. Tudo as frutas, tudo ruim. Então, não é bom, né? Aí eu vou ter que procurar outro lugar depois. Aí passei na papelaria, comprei essas etiquetinhas aqui, que também eram a única que a mulher tinha. Eu quero colar nos lápis da Agatha, que eu mandei hoje para a escola sem nome. Aí eu quero colocar o nome. Aí também comprei lápis de escrever, borracha, um tic tac para prender os cabelinhos dela aqui de baixo. É menorzinho, aí fica fuazão assim. Aí eu vou colocar um tic tac. Aí comprei um negócio ali no Mercado Livre. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Comprei dois lápis tradicionais da Bic. Comprei essa borrachinha aqui da Moranguinho, eu acho. Ou não sei se não é. Aí comprei uma borracha também tradicional. Tic tac. E pirulito. Adoro esse pirulito, aí ó. Aí compramos aqui um negócio que o Matheus precisava para arrumar o meu monitor fetal. Por quê? O meu monitor fetal veio quebrado. Não funciona. Compramos pela China. Compramos na AliExpress, veio quebrado. Aí a gente pediu reembolso, ele não mandou devolver, a gente ficou. Mas até então, eu não usei, né? Eu queria estar usando desde quando chegou, que eu estava lá com um mês, dois meses. Aí nunca usei. Aí eu tive que comprar um equipamento para o Matheus conseguir arrumar ele. Chegou aqui o equipamento do Matheus. Um ferro de solda. Um ferro de solda, é. Um ferro de solda e pasta de solda. É isso aí. Aí vai arrumar esse monitor aqui meu. E eu comprei esses coelhinhos aqui para a Jade. Aí gente, comprei esses coelhinhos aqui para a Jade. Diz que é 100% algodão. Não tem três, né? Eu usei muito no da Águia. Aí minha tia teve que beber, eu dei alguns para ela. Aí eu comprei esses três aqui. Que são bem bonitinhos, por sinal. E parece ser até bom. Esse aqui de olhinho. Está ao contrário, né? Esse aqui de olhinho. Esse aqui rosinha. Que não tem muita estampa. E esse aqui de nuvenzinha. Eu usei muito, gente. Isso aqui, você pega isso aqui. Vai sair com o bebê. Aí põe o bebê aqui. Aí cobre o bebê. Vai trocar o bebê. Põe isso aqui embaixo do bebê. Ixi. Eu usava tanto coelho, né amor? Nossa. Vivia lavando coelho porque eu amava. Aí tem alguns da Águia, tá ainda. E comprei esses três aqui. Para ter umas estampas diferentes. O Matheus agora vai fazer a manutenção do meu monitor fetal. Aqui está manutençando. Tem que fazer barulho, mas agora que... Há até um ultra suporte. Master brush. É, a ferramenta não é das melhores não. Não, é simples. É para fazer manutenções simples de casa, gente. Vamos ver como que vai funcionar. Funcionando o meu negócio, está tudo certo. Não, funcionar funciona. Quero ver. Vamos ver, gente. Vamos pesquisar. Estão pesquisando. Tenho certeza. A cara de felicidade da pessoa. Gente, depois de 200 anos, 300 guerras, o Matheus conseguiu. É fazer aqui o teste. Não ficou perfeito, mas eu liguei aqui. Acho que vai estar funcionando. Deixa ele testar. A gente jogou o gelzinho aqui. Está funfana. Acho que foi. Pode tentar. Eu não fazia nem esse barulho. Fazia nem esse treco. A cara dele é melhor. Eu estou surpreso que eu consegui fazer pelo menos bagulho. Fazer o som. É que é difícil mesmo. Deixa eu te gravar. Dá um remelexo. Ó, a gente não fazia isso, não. 154. Jesus, pegou aonde isso aí? Não, é esse batimento mesmo que tem que estar. Então. É na nossa região aí. Será que está? Já. Bom, pessoal. A gente tinha feito um teste aqui no coração da Vanessa. Para ver se o aparelho está funcionando. Cheado até virar para cá. O coração. Assim, ele está ouvindo. Está fazendo muito chiado. Mas a gente está conseguindo ouvir a pulsação. Aí eu mexendo aqui, eu achei o coração da Jade. Na teoria, é esse barulho. Pelo menos a solda foi um sucesso. Agora vamos ver os batimentos do jogo. O aparelho tem que dar um desconto porque... É, fui eu que fiz a solda. Não está 100%. Mas eu acho que está funcionando mesmo. Não, eu também acho. Está funcionando. Ele só não está ouvindo muito claro. Porque eu acho que o negócio que eu fiz a solda não ficou 100%. Mas está ouvindo. Gente, já buscamos a Agatha na escola. Passamos na padaria, compramos pão. Ela já está aqui deitada no chão. Não mata. Olha ela, deitada no chão. Cansada. E o calor aqui está demais. Aí compramos pão, vamos comer daqui a pouco. Mas no calor não dá nem tanta fome. A Matheus só trabalhou lá no quarto e eu estou aqui na sala. Com a Agatha e trabalhando. Oiê pessoal, tudo bem? Vim aqui finalizar um vídeo para vocês. Que é um vídeo que foi nossa meio que rotina. Entrando na rotina quando a gente voltou de São Paulo. Porque sempre que a gente volta, a gente tem que se readaptar em casa. E o Matheus consertou meu monitor fetal. Nossa, todo dia eu escuto o coraçãozinho da Jade. Muito bom, muito bom, muito bom. Todas as grávidas deveriam ter. Sério. Para poder ir acompanhando. Porque às vezes o bebê ainda não mexe tanto. Ou o bebê não mexe naquele dia. A mãe já fica nas paranoias. Pelo menos eu ficava. Agora não. Agora eu ponho o monitor fetal. Escuto o coraçãozinho. Tudo bem. Tranquilo. E é isso, gente. Estamos gravando pouco. Porque estamos ainda adaptando a nova rotina. Que está difícil, né? A gente está com tanta coisa querendo fazer. Que quando a gente vê as quatro horas que a Yaga está ficando na escola. É nada, né filha? O que você está achando da sua escolinha? Boa. Boa. Está gostando, né? Sim, boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Mas eu quero gravar lá da minha escola. Não pode levar a câmera na escola, filha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Me siga lá no Instagram. Que eu quero postar um e os por dia. Está difícil. Estou postando um. Quando dá. Mas quero postar um por dia. Gravar bastante. Que eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Então é isso. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.